Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a essa edição, estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Começamos com a economia, o Banco Central informou que as contas públicas do setor público fecharam o mês de janeiro no azul, o resultado positivo foi de R$ 99 bilhões, isso significa que a arrecadação de impostos deu para a União, Estados, Municípios e Empresas Estatais pagarem as contas e ainda sobrou, mas quando nessa conta entra o pagamento dos juros da dívida, o resultado cai para menos da metade. O enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, se reuniu nesta terça-feira em Brasília com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Em coletivo, ele disse que a luta contra o desmatamento da Amazônia deve acontecer a nível global, ele também reinterou que os Estados Unidos vão contribuir economicamente para isso, vamos conferir como foi. Estamos empenhados em trabalhar com o Fundo Amazônia, estamos empenhados em trabalhar com outras entidades, estamos empenhados em trabalhar bilateralmente em diferentes coisas, ciência, desenvolvimento, pesquisa, novos produtos, novas possibilidades. E celebramos que os Estados Unidos também estejam imbuídos desse propósito, mas reconhecemos que o Fundo Amazônia é um dos instrumentos para a cooperação. Existem outros instrumentos multilaterais que podem ajudar. Questionado por um jornalista sobre o montante da contribuição, Kerry falou sobre as negociações em curso no Congresso Norte-Americano. Segundo ele, há um projeto de lei no Senado com o objetivo de arrecadar 4,5 bilhões de dólares e há outro na Câmara de 9 bilhões de dólares. A agência nuclear da ONU ligou o sinal de alerta para o enriquecimento de urânio no Irã. Foram detectadas partículas do elemento pouco abaixo dos 90% necessários para a fabricação de uma bomba atômica. Nível próximo ao necessário para uma bomba nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou a detecção no Irã de partículas de urânio enriquecida 83,7%, pouco abaixo dos 90% necessários para a fabricação de uma bomba atômica. O documento indica que as partículas foram detectadas em amostras coletadas em janeiro na usina de Fordo. A AIA pediu esclarecimentos enquanto as conversas continuam para determinar a origem das partículas. O relatório revela reservas de urânio enriquecido, somando mais de 3.700 quilos em 12 de fevereiro, 18 vezes mais que os 202,8 quilos autorizados pelo Acordo de 2015 para limitar as atividades atômicas da República Islâmica. O texto deve ser apresentado na próxima semana na reunião do Conselho de Governadores da Agência Nuclear da ONU. O Irã, que nega qualquer intenção de adquirir uma arma nuclear, indicou em carta à agência que a eventual presença de partículas pode ser devida a flutuações involuntárias durante o processo de enriquecimento. Teherã desmentiu na semana passada ter enriquecido urânio a mais de 60% e garantiu que afirmar o contrário representa uma distorção dos fatos. Pelo menos 36 pessoas morreram e cerca de 85 ficaram feridas após a colisão de dois trens na região central da Grécia. O diretor da estação de trem da cidade foi detido hoje e o procurador da Suprema Corte ordenou uma investigação. Um trem de passageiros que realizava o trajeto entre as cidades de Atenas e Tessalônica se chocou com um comboio de cargas próximo à região de Larissa, no centro do país. De acordo com a empresa responsável pelos trens, cerca de 346 pessoas viajavam nos veículos no momento do acidente. As mortes confirmadas foram de passageiros que estavam nos três primeiros vagões. De acordo com as equipes de emergência, pouco mais de 200 pessoas foram retiradas do trem sem ferimentos. Já os feridos foram encaminhados para hospitais próximos. O Ministério da Saúde da Grécia disse que a maioria dos passageiros eram estudantes que retornavam para a Tessalônica após um fim de semana prolongado. De acordo com relatos, o trem estava atrasado e parou por alguns minutos quando o estrondo foi ouvido. Após a colisão, os trens descarrilaram e um grande incêndio tomou conta do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 17 caminhões tentavam apagar as chamas. Mais de 30 ambulâncias se deslocaram para a região para realizar os serviços de resgate. Após a tragédia, a reunião foi convocada para investigar as causas do acidente, que foi considerado o pior da história do país de acordo com a imprensa. Já o governo grego decretou o luto nacional de três dias. Muito grave mesmo. E olha, antes de encerrar, falamos de saúde. Um estudo realizado por cientistas norte-americanos apontou que o adoçante zero pode aumentar o risco de ataque cardíaco e até derrame. Por outro lado, um grupo comercial para fabricantes de adoçantes artificiais diz que os resultados de pesquisa desse tipo são contrários há décadas. Vamos ver. O estudo mostrou que o adoçante zero leva em sua composição um substituto do açúcar chamado de eritritol. Carboidrato encontrado naturalmente em muitas frutas e vegetais e que tem cerca de 70% da doçura do açúcar. Por isso, ele é utilizado para adoçar produtos com baixo teor de açúcar, assim como a estévia. Na grande maioria das vezes, ele é fabricado artificialmente em grandes quantidades e tem menos efeito laxante do que alguns outros álcoois do açúcar. Mas, embora não aumente os níveis de açúcar no sangue, ele tem sido associado à coagulação e até mesmo à morte. Os elevados níveis de eritritol no sangue de pessoas com fatores de risco existentes para doenças cardíacas e diabetes podem levar a um ataque cardíaco e até o derrame, já que, de acordo com o estudo, o eritritol faz com que as plaquetas sanguíneas coagulem mais facilmente e esses coágulos podem se desprender e viajar para o coração, provocando um ataque cardíaco ou até mesmo para o cérebro, provocando um derrame cerebral. A descoberta foi uma surpresa para os cientistas, que inicialmente não esperavam que o eritritol tivesse relação com problemas cardiovasculares. A comprovação liga um sinal de alerta em todas as pessoas que consomem esse tipo de produto e em toda a indústria produtora. Após a divulgação do estudo, a Calorie Control Coaching, grupo comercial para fabricantes de adoçantes artificiais, disse que os resultados da pesquisa são contraditórios há décadas E também afirmou que existem uma série de outras pesquisas científicas que mostram que adoçantes com baixo teor calórico, como o eritritol, são seguros e liberados para o uso no mundo todo, principalmente em alimentos e bebidas. Por fim, a associação também disse que os resultados não devem ser levados ao pé da letra, pois os participantes do estudo já poderiam apresentar um elevado risco de doenças cardiovasculares. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui, agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de Uma da Tarde. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho